Assim que ele parar de se mexer, eu começo o vídeo Deu? Obrigada De nada Agora deu? Hello everybody! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês Top 5 E é top 5 de Bolsas Eu vou mostrar pra vocês as minhas bolsas favoritas Top 5 do momento As minhas bolsas favoritas Do momento Então São 5 mesmo Prometo que são 5 E eu vou começar pela minha favorita Número 1 Que é essa bolsa aqui Que é o meu xodó Que a minha mamis me deu De aniversário E eu vou falar preço pra vocês, tá? Porque eu não me importo de falar preço Tipo Vou falar e deu Essa é a Schultz Ela é a Tag Me É aquela que teve Há um tempo atrás Acho que foi no dia dos namorados Que eles lançaram essa bolsa aqui E eu tava muito louca Porque eu achei que eu não ia conseguir comprar A cor que eu queria não era preta Era Uma gelo Meio gelo, assim Só que ela não veio aqui pro balneário E O dia que a gente foi na loja A gente só foi perguntar Foi tipo Um tempão antes de eu fazer aniversário E aí eu tinha falado Mãe, tu me dá essa bolsa de aniversário Daí ela tava meio que reinando Mas ela acabou me dando Aí Tinha uma preta só No dia que a gente foi lá Então eu falei Mãe, é hoje? Tu vai ter que comprar Porque senão eu vou ficar sem E eu tava meio assim, né De Ficar sem a bolsa E eu não queria Comprar pela internet Eu queria já ser usando Daí Mas ela só me deu no dia, tá gente Ela comprou um tempão antes Tipo umas duas, três semanas antes Mas ela só me deu no dia Ela é casca grossa mesmo Aí Essa bolsa aqui Eu não coloquei mais adesivos Porque não tinha os adesivos Que eu queria na loja Tipo a coleção acabou assim Muito rápido E Quase nem vinha mais Adesivo pra cá Pra balneário Eu até ia comprar na internet Também Mas eu desisti Outro dia eu fui lá na loja E tinha uns E eu deixei assim mesmo Tem a camerazinha aqui Tem um batonzinho aqui E ela já tá meio descolando Eu até tenho que colar E é a segunda vez que eu tô colando Então esse é o único problema da bolsa Que eu não gostei Porque não era pra descolar, né Até a moça falou Que se eu quisesse usar Sem os adesivos depois Não ia dar Porque fica manchada aqui E aí não tem jeito Mas Né Fazer o que Ela foi 790 Reais E eu amei ela Mas ela é bem pesada Então Eu coloco a vida dentro dela E ela já é pesada E aí Parece que eu tô carregando uns Tijolos Né vida Parece O Alisson adora carregar ela pra mim Porque eu canso Daí eu dou pra ele E ele carrega Mas aí também não aguenta Tão pesada que ela fica Ela já é pesada Sério mesmo E... Mas fora essas coisas Eu amo ela Ela é meu xodazinho E... Cada adesivo custou De 15 a 20 reais Então... A segunda bolsa favorita Da vida eterna É... Essa aqui Que eu comprei esse ano Opa, tá virada Da Kate Spade Ela é linda Maravilhosa Eu paguei 185 dólares Em promoção No Outlet Premium Da... Foi lá em Orlando Foi no... Premium Outlet da... Qualquer Sem ser o Vineland É da International Drive Acho que é E ela é assim Toda rosa por dentro Olha que linda Tem uns... Uns espacinhos aqui Tem um fechinho aqui Tem outro fecho aqui dentro Esse foi o modelo Que eu mais gostei Dos que tinham na loja Eu não gosto muito Dessas bolsas abertas Mas como tinha Essa parte de fecho Então eu achei Que era válido comprar E eu estava muito Querendo uma Kate Spade Então eu comprei ela Ela vem com alça Ó... Pode usar ela de Tiracol Ou pode usar ela assim Com essa alça menor E ela é linda E eu tô apaixonada E eu também uso ela muito Muito, muito, muito Quando eu enjoo Dessa aqui Eu enjoo de ficar Carregando ela no braço Aí eu pego essa aqui Porque essa aqui Dá pra usar A Tiracol E ela foi 185 dólares Com 40% de desconto E... Vamos para a próxima A próxima, próxima Que eu usei muito, muito, muito Muito também Que eu comprei lá nos Estados Unidos No ano passado É essa Tome aqui Eu acho ela Básica Mas eu acho ela Ela é linda Porque Ela combina bastante Com muitas roupas Até tenho vários looks Com ela lá no blog E ela tem Esse espaço aqui Que era o que eu usava Pra guardar o celular Pra ficar mais fácil de pegar E aqui dentro também Ela tem um fecho aqui E tem um dos dois espaços E ela é bem grande Bem safosa Eu tinha uma carteira Desse tamanho assim E ela cabia aqui dentro Então por isso que eu gostava De usar ela E ela foi Eu acho que 19 dólares No ano passado Lá na Tome Também Não lembro de qual Outlet que era E eu amo ela De paixão E parei um pouco De usar ela Agora Mas eu gosto Bastante de usar ela Porque eu acho Que ela combina Com muita coisa E também é Bem bonita Outra bolsa Também da Tome Que eu comprei Esse ano lá Também foi o mesmo preço Daquela ali Foi 19 dólares Estava com 50% Acho que não 70% Muito Ela era 40 E poucos 50 e poucos Por aí E eu ganhei da minha mãe Essa Tome aqui Eu acho ela linda Eu só não uso muito Porque ela é branca Eu tenho medo De sujar ela Inteirinha Mas eu acho ela Linda, linda, linda Eu já usei ela E Confesso que até Tenho que usar mais vezes Mas eu acho ela Maravilhosa E eu gosto Desse modelinho Baú assim E ela também tem Tem alcinha Ó Tem a alça Que tá aqui dentro Eu gosto de usar ela Tanto dos dois jeitos Apesar de que Pra usar ela Baú assim Tem que ser só assim Porque aqui no meu cab No meu cab No meu braço Fica meio curto Porque é meio pequenininho Ela é a mesma estampa Da outra dentro Ó Essa aqui é a outra E essa aqui é ela E as marinhas com vermelho Tem a parte Do fecho Aqui dentro Não sei se tá dando pra ver direito aí A parte do fecho E tem dois Dois buraquinhos Aqui pra colocar Coisas E ela é bem espaçosa Ela casa bastante coisa dentro Então eu amei ela E a última É uma bolsa Que eu conheci há pouco tempo Mas já considero pacas Que é Que? Que é nóis não É Que é essa aqui Que Eu mostrei no vídeo de comprinhas E eu tô apaixonada por ela É o da Zara Ela é uma mini bag Eu tava há muito tempo Querendo a mini bag Eu já falei isso No outro vídeo E Vejo um outro vídeo Pra vocês verem Minha paixão por essa bolsa Que eu falei um monte dela E ela é assim Bonitinha Ó Ela é pequenininha Mas ela cabe a vida dentro Quer dizer Eu não vou me exagerar Mas ela cabe bastante coisa Ai Imprescindível É caber minha carteira E meu celular E ela cabe Ó Minha carteira E o meu celular Ó Tá tudo aí dentro E também cabe umas outras coisinhas Tem álcool gel ali Tem lip balm Então tem um bar de espaço Aqui pra colocar mais coisa E Ela é super espaçosa Tem bastante espaço Pra colocar coisas E eu amei ela E eu estava querendo Há muito tempo Uma bolsa dessa Eu já falei no outro vídeo E ela foi R$39,90 E ela tem a falsa aqui De corrente E aqui é de couro E eu já estou usando Super ela Eu comprei ela semana passada Eu já usei Quarto todos os dias ela Porque eu sou dessas Sou China Pob Como eu já falei no outro vídeo O que é China Pob, vida? É Comprar um negócio E já sair usando Na loja mesmo Que nem tu fez Mentira, gente Eu não fiz isso Poderia ter feito Mas não fiz É Eu nem ia sair no meio do shopping Colocando as coisas De uma bolsa pra outra É, trocar no banheiro Pra usar no bolso Trocar no banheiro Não dentro da loja Por que não dentro da loja? Ah, então Eu tenho que ver Que tu faz Não, fala Mentira Meu top 5 de bolsas Foi esse Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam de dar um joinha aí Pra ajudar na divulgação Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo Que vocês queiram ver aqui no canal Seja tag, desafio Maquiagem Deixa que eu saiba fazer maquiagem Porque eu não sou muito boa Com maquiagem Prometo que vou fazer um curso Pra melhorar E vou treinar em casa Mas... É isso Não esqueçam Nossas redes sociais O meu Snapchat é França Felice Sigam lá Que a gente posta muitas novidades Muitas não Mas a gente posta coisas engraçadas Mais ou menos assim Né Que a gente posta a gente cantando Que nem louco Fora da academia Né E o meu Snapchat é França Freitas do Alisson É Alisson Não Minto Eu sempre falo errado O Snapchat do Alisson É Freitas Alisson O Facebook do blog É... A fanpage do blog É facebook.com Barra Blog Máctub F O Instagram do blog É Blog Máctub E o meu Instagram É França Felice O Instagram é do Alisson É Alisson N Freitas Agora sim tá certo E é isso Da Fê Ananda San Felice E é isso Não esqueçam De seguir a gente Em todas as redes sociais E acompanhar o blog www.máctubf.com.br Tá bom? Beijinhos E até a próxima Tchau 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 Não é? Não é? Não. Não.